Olá, está no ar mais um Câmara Debate. O nosso assunto de hoje é o sistema eleitoral. E para falar sobre esse assunto eu converso aqui ao meu lado com José Magalhães, professor de Direito. Muito obrigada pela presença aqui no programa. Obrigado, Elias. Ao lado dele está José Manuel Pacheco, mais conhecido como Pacheco. Ele é assessor parlamentar. Muito obrigada pela presença aqui no programa. Obrigado. Estamos aí juntos. Para discutir esse assunto, né? Com certeza. E ao lado do Pacheco, vereador Wender Marques. Muito obrigada também pela presença aqui no programa. Eu que agradeço, Larissa. E para começar, está aqui ao meu lado. Eu vou começar com você. Pode chamar de Magalhães? Claro. Vamos falar sobre o panorama geral do sistema eleitoral. Quais as mudanças para esse ano, para essa nova eleição? Eu acho que, Pacheco também pode complementar isso, acho que a grande mudança no sentido da dinâmica da eleição e política é a ausência das coligações para chapas proporcionais. Isso faz com que os partidos tenham que se movimentar de maneiras muito diversas. Isso induz, de alguma maneira, que cada partido tente agremiar um pouco um candidato a prefeito para que possa puxar uma chapa a vereador. Apesar de que já está um pouco consensuado que se todas as chapas a vereador tiveram um candidato a prefeito, na verdade, isso não vai galvanizar adequadamente porque não pode ser também qualquer candidato a prefeito que galvaniza uma chapa a vereadores. Mas a construção das chapas e a eleição para as câmaras de vereadores, elas são agora cada vez mais concorridas. O meu prognóstico inicial, porque a gente precisa de fato ver como isso vai acontecer durante a campanha e quando as eleições acabarem, mas o meu prognóstico é que a gente vai ter cada vez mais uma fragmentação maior dentro das câmaras. Os partidos vão ter dificuldades de eleger muitos candidatos. Já tinham muitas dificuldades antes, mas para atingir o consciente eleitoral de uma maneira que eles consigam eleger vários candidatos, será cada vez mais difícil. Então a eleição de um, dois vereadores, três, as coisas já começam a ficar muito suadas, quatro é só um fenômeno eleitoral. Então isso faz com que na dinâmica eleitoral a composição das câmaras, precisam ser uma composição muito inteligentemente articuladas, tanto pré-eleitoralmente quanto durante as eleições, como também posteriormente às eleições, a governabilidade, seja de qual prefeito vencer, vai pegar uma câmara, as câmaras municipais, nesse contexto de fragmentação. Isso significa que o próximo prefeito das cidades do Brasil vai precisar ter mais trabalho para poder alinhar uma base de governabilidade para os próximos quatro anos. É um grande experimento institucional que a gente vai ver para o ano que vem e já está anunciando que de alguma maneira isso não vai permanecer como está. Mas eu acredito que essa é a inovação, e essa é a coisa que os partidos políticos têm mais suado para conseguir, que é a estruturação das chapas a vereadores pela ausência da coligação das eleições proporcionais, ou seja, coligação dos vereadores. A principal mudança é a questão das coligações. Para eleição do ano que vem, com certeza. E você, Pacheco, o que você vê nessas mudanças? Na realidade, dentro desse cenário da ausência da coligação, nós vamos ter um grande aumento do número de candidatos. Porque hoje nós teremos em torno de 25 chapas sendo feitas. Então, se a gente levar em consideração que pode se lançar 40 ou 41 candidatos, nós podemos ter mil candidatos na reeleição. Na passada, nós tivemos 640 candidatos. Ou seja, nós podemos aumentar 50% disso aí. Então, eu vejo que nesse cenário, Caba que realmente fragmenta muito. Nós vamos ter partidos com representantes. Então, isso dificulta até para a Câmara Municipal, para o próprio prefeito, numa governabilidade, ele ter que conversar com diversos partidos. E mesmo, Pacheco, o mesmo na governabilidade da própria Câmara. Porque a Câmara vai ter que eleger o seu presidente de Câmara, a Câmara vai ter que fazer os seus blocos, a Câmara vai ter que decidir sobre as suas comissões e assim por diante. Então, não é só a governabilidade do prefeito, mas a governabilidade da própria Câmara. Da própria Câmara. É verdade que o vereador pode falar melhor que nós. Você, Wender, você já passou por uma eleição, né? Como você vê na sua eleição e como você vê agora no futuro das eleições? Então, primeiro cumprimento ao Zé Magalhães, o Pacheco. É um prazer estar aqui, tendo vocês aqui, a gente participar desse debate. Eu acho que a gente pode acrescentar a essa questão da mudança, principalmente a questão também da mudança, que você não precisa atingir o coeficiente para poder fazer a vaga. Então, eu acrescentaria também esse quesito a essa questão de não ter a coligação. Eu sou... Muita gente é crítico a essa mini-reforma que foi feita. Eu até consigo enxergar com bons olhos, porque, apesar que a gente vai ter uma fragmentação maior, mas a gente fortalece essas siglas. O que que acontece? Muitos partidos, que são ditos partidos de aluguéis, os partidos naníquos, que muitas das vezes fazem parte de negociações, todo mundo conscientizou que agora não tem como mais você não fortalecer a sigla. Então, essas pessoas vão ter que ter identidade dentro do partido. E com isso, cada um procurando se ajeitar dentro do seu ninho, quer se fortalecer dentro de uma sigla. E isso faz com que você tenha essa diversidade de gente tentando montar chapas, como o próprio Pacheco colocou, em torno de 25, que é uma média que a gente trabalha, que a gente acredita que as pessoas vão trabalhar para ter, e eleger realmente de candidatos, vai ter na próxima eleição, por exemplo, de Uberlândia, em torno de mil candidatos, nesse sentido. Então, eu vejo que as duas mudanças significativas são essas para essas próximas eleições, que muita gente ainda tem dúvida em relação a isso. Então, ao mesmo tempo que você não tem as coligações, você tem um fortalecimento da sigla, e por isso a gente está vendo esse movimento de fusões, e ao mesmo tempo você também tem esse quesito, que é você não completar o coeficiente e participar, quando você faz a volta, podendo se eleger o vereador sem ter alcançado o coeficiente. Então, eu acho que esses dois itens serão os que mais vão interferir na vida dos próximos candidatos. E eu acho que ainda tem mais um que a gente esqueceu, porque nós falamos da quebra da coligação, nós falamos das vagas remanescentes, e os 10% do coeficiente eleitoral, que eu acho que não pode ficar de fora, porque tem muita gente já pregando que vai fazer vereadores com 900 votos, e eles se esqueceram de olhar a nova regra, a nova lei. Porque quando se fala em 10% do coeficiente eleitoral, e se tratando de Uberlândia, nós estamos falando em torno de 1.350 votos. Ninguém elege Uberlândia com menos de 1.350 votos. Você pode não atingir o coeficiente, conseguir fazer a vaga, mas o candidato para ganhar a eleição tem que atingir os 10%, senão ele não consegue ganhar a eleição. Vamos considerar que, já que ele está falando que é 1.300 votos, então ele está falando que o coeficiente será de 13.000 votos. Então precisa ter 10% de 13.000 votos, que seria 1.300 votos. Mas o partido pode, por exemplo, numa volta, numa possível disputa na volta, fazer com 10.000 votos, por exemplo. Ele pode atingir a vaga com 10.000 votos, sendo maior a volta em deterimento aos outros partidos. Mas ele precisa ter os 10%, que seria os 1.300. Existem umas clausas de desempenho. É. Desempate. Na verdade, é um desempenho mesmo, porque por mais que você consiga atingir a vaga, mas esse candidato precisa ter um mínimo a porcentagem de voto. Sim, é porque aí esses dois itens, uma espécie de cláusula de desempenho individual, vamos dizer assim, né? Eles servem para proteger a votação, porque senão nós poderíamos ter fantasmas individuais que não dariam representatividade nenhuma. Então essa é uma cláusula, de fato, protetora, inclusive do sistema proporcional. Porque a virtude, se há virtudes no sistema proporcional, é que ele não desperdiça votos. O sistema majoritário, ele joga voto fora. O que é jogar voto fora? Então você tem a candidatura majoritária prefeita. Então vamos imaginar um segundo turno. 50% dos votos vai para um candidato, 51% dos votos vai para um candidato, 49% vai para os outros. 49% dos votos, perdeu. Foi jogado fora. No sistema proporcional isso não existe. Todos os votos, de alguma maneira, são aproveitados para o cálculo final, diferente do sistema majoritário. Então é importante que a gente tenha dois sistemas diferentes como esse, porque de um lado, o prefeito, ou o presidente, ou o governador, apesar das pessoas, via de regra, se sentirem que eles são os mais responsáveis por tudo na vida política, e de fato, pelo desenho institucional brasileiro, o são, mas o voto proporcional é de fato aquele que mostra a cara da pluralidade da sociedade. Uma participação maior da população nas eleições. Se você imaginar, por exemplo, no caso federal, o Bolsonaro foi eleito, se eu não me engano, com 55%, 56% dos votos. Então ele tem 55%, 56% dos votos válidos. Mas a Câmara Federal tem 100%. A Câmara Federal tem 100%. Esse é um exemplo muito claro para a população entender. Quando você não joga nenhum voto fora, ali tem representatividade do Brasil inteiro, nos 513 deputados que estão ali representando o país. E o principal de tudo isso é que tem as minorias representadas. E bem falado, eu acho que é por isso que às vezes eu vejo tanta crítica ao nosso sistema eleitoral e assim, a gente estuda muito e eu não consigo encontrar algo que seja tão próximo e tão democrático como é o nosso sistema. Se fala tanto do nosso sistema eleitoral, mas eu acho que ele de fato ele traz uma representatividade muito grande garantindo que as minorias podem ter representatividade numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Qualquer outro sistema que a gente vê as pessoas falarem e defenderem se torna quase que impossível você ver essas minorias serem representadas. Uma questão de democracia também. Eu acho que é muito democrático o nosso sistema. Eu acho que tem que melhorar. Tem muita coisa que pode melhorar. Sim. Mas eu acho que não pode simplesmente jogar fora e adotar um outro modelo da noite para o dia. É claro que se você se tratar da população que está lá fora é que não tem o entendimento e grande parte da população ela sequer interessa pela questão política uma porcentagem muito pouca da população na cabeça dela ela entende que ela vota e se o candidato dela teve mais voto ela quer que aquele seja eleito. O voto majoritário ele tem uma visão mais clara mais fácil de você fazer. Muitas das vezes as pessoas não entendem quando você tem um candidato que tem menos voto é eleito e outro que tem mais voto e aí, ah, isso não é certo isso sim que não é democrático. Não. Todo mundo teve uma participação efetiva você teve gente ali uma montagem de chapa você traz gente de todos os segmentos de toda a sociedade geograficamente então eu defendo muito que o nosso sistema pode ser aprimorado mas ele é bom, ele não é ruim. Tem uma coisa aí porque geralmente a população se confunde um pouco com o sistema proporcional por um motivo geralmente a gente foca as nossas atenções naqueles, nos famosos puxadores de voto então os puxadores de voto eles são eleitos ultrapassando em muito consciente eleitoral e aí eles conseguem puxar outras pessoas que não tiveram tantos votos assim para poder exercer os mandatos que agora está meio protegido por essa cláusula de desempenho dos 10% dos 10% só que a gente também precisa olhar de uma maneira invertida via de regra a maior parte dos mandatos as pessoas só são eleitas porque tiveram vários votos de pessoas que tiveram menos votos que ela e que ajudou essa pessoa do mandato a atingir portanto o desempenho necessário o coeficiente então muito provavelmente eu não me recordo da votação do Ender mas o Ender tem várias pessoas da chapa dele que ajudaram ele a estar no mandato hoje como maior parte dos vereadores que estão na Câmara não tem nenhum diga-se de passagem não tem nenhum vereador eleito nessa legislatura e que eu tenha lembrança eu acho eu não tenho lembrança se a Lisa conseguiu esse feito é a única lembrança que talvez seja ela não não chegou a atingir também não isso foi em 2000 ela teve 10 mil votos ela teve 12 mil votos só que em 2000 o coeficiente você tinha menos menos vagas na Câmara o coeficiente era maior 12 e uns quebrados hoje ela não atingiu na passada ela conseguiria vamos dizer assim com certeza foi 12,550 na passada é então o que a gente traz esse reflexo que a sociedade fica é porque nós temos principalmente a nível de eleição de deputado tanto estadual como federal você vê muito artista muitas personalidades participando do processo eleitoral e aí essas personalidades normalmente elas podem dar um boom de voto e aí acontece essas situações mas no dia a dia normal da política é uma sensatez não se vê isso é o candidato sendo eleito com os próprios votos dele mas eu ainda acho ainda que ela ainda é um pouco frágil esse essa cláusula se a gente levar em consideração o Berlândia com 13.500 de coeficiente eleitoral você tem uma cláusula de 1.350 ela é razoável mas quando você pensa para deputado que o coeficiente eleitoral é 200 mil e 10% é 20 mil e ficou frágil porque você raramente vai ter um candidato que vai eleger na média com menos de 50 a 60 mil votos então acaba que ela ainda tem uma fragilidade nesse aspecto mas por isso que eu digo mas ainda assim é protetor não você não vai deixar por exemplo um deputado sendo eleito com 5 mil votos é é por isso que eu digo eu acho que tem como melhorar muita coisa a a ideia de se acabar com o sistema é que não me agrada eu acho que o nosso sistema é bom né ele é bem democrático eu preciso de 41 candidatos dentro do partido é o que me dá o direito o partido a regra é para cada partido então por exemplo estou dando exemplo a gente está falando sempre de exemplo de Uberlândia no caso então aqui você pode lançar 41 candidatos mas para se eleger dois candidatos que o professor já começou falando logo no começo a dificuldade que vai ser e vai ser mais ou menos isso mesmo para fazer dois e três muito difícil e quatro quase que impossível né mas é possível mas quase impossível mas para você fazer dois você vai ter a participação de 41 candidatos na eleição daqueles dois então 41 candidatos vão participar efetivamente agora nós temos também um grande problema que é a individualidade as pessoas usam os partidos só para a eleição e essa é uma dificuldade que nós temos mas é cultural porque a gente estava conversando antes de começar a gravação e a gente estava falando da questão do fortalecimento das siglas esse movimento de fusão e se permanecesse esse processo eu acredito muito que pode fortalecer os partidos e aí a gente poderia acabar com isso por quê? porque a pessoa para militar na política ela tem que ter causa ela tem que acreditar ela tem é ideológico ela tem que estar de um lado ela precisa acreditar numa ideia e o que a gente vê muito hoje é as pessoas saírem candidatas por saírem candidatas somente para ganhar a eleição e o erro é dos dois lados do próprio cidadão que se aventura na política e do próprio partido que muitas das vezes os seus dirigentes vão atrás de candidatos porque precisa lançar 41 candidatos precisa montar a chapa e pega sai caçando a dedo pegando na rede todo mundo que se o cara falar para ele eu já pensei em ser candidato ele já laça e ele já segura para ele poder sair candidato e ele assegurar ali no partido e muitas das vezes ele não tem ideologia nenhuma ele não tem nada a ver com o partido e simplesmente por ter tido ali um chamado um convite para ir ele aceita isso e vai para lá então é muito cultural eu acho que com a diminuição dos partidos se isso acontecer que é o que eu acredito nesse momento da forma que está eu acho que a gente começa também a priorizar isso e aí como o Pacheco colocou ainda é muito pouco essa cláusula de barreira por que não aumenta então? será que é esse é um caminho? então assim eu acho que dá para melhorar o que a gente tem e não jogar fora e mudar completamente como a gente veio falar lista fechada eu acho horrível isso é a gente voltar para trás é retrocesso quando você fala do voto distritão que seria nada mais do que o voto majoritário eu também acho que ele privilegia quem está dentro do mandato e quem tem poder econômico e grandes estruturas o distritão é o pior é o pior de todos quando você fala do distrital o distrital que a gente poderia que eu acho que vale a pena até conversar mas você também o distrital ele ele faz uma distribuição geográfica mas aí você também tem a perca daqueles que tem segmentos determinadas bandeiras que não são geográficas como fica isso e o entendimento dele é mais complexo ainda do que o sistema muito mais complexo muito mais ele é bem diferente é muito mais difícil de assimilar mas mais do que isso porque se a gente está querendo melhorar o nosso sistema como que você vai andar para trás não tem como então tem que ser daqui para frente então o maior cuidado que a gente tem que ter hoje é assegurar que as minorias possam ter representatividade eu acho que existe uma coisa o vereador falou sobre a lista fechada existem estruturas desenhos de listas fechadas que existem pelo mundo que elas não são antidemocráticas como as propostas que aconteceram aqui no Brasil por quê mas por quê porque conjugado com a lista fechada existe também um partido que é democratizado porque aí é possível a gente ter lista fechada lista fechada na atual composição partidária brasileira e como a dinâmica dos partidos a lista fechada é um retrocesso concordo com o vereador mas se a gente tivesse uma democratização dos partidos e se a gente tivesse uma organicidade maior dos partidos e aí principalmente a nível municipal porque a nível nacional a gente consegue ver uma organicidade dos partidos no mínimo mas você já sim mas no nível nacional no nível municipal não os partidos durante vamos dizer três anos e meio ficam desarticulados ficam dependentes da atuação política estrita na Câmara Municipal ou na Prefeitura aí acordam perto da eleição e aí acontece esse fenômeno que o Wander falou ah eu pensei em ser candidato pega pelo braço para poder ser candidato então essa falta de organicidade dos partidos durante todo o tempo e falta de democratização dos partidos ou seja cartolas que se imortalizam nos seus cargos impermeabilidade os partidos tem dono né na verdade só essa são pouquíssimos partidos orgânicos sim e as pessoas acabam não se sentindo convidadas a participar dos partidos porque elas não sentem que a participação delas vai ter algum efeito prático porque os partidos são impermeáveis não há democratização do partido não há decisão que seja decisão propriamente democrática então é muito ruim por exemplo na Itália eu estive lá fazendo um curso e eu vivi um momento eleitoral lá na Itália e lá os partidos eles tem prévias para tudo e as prévias dos partidos não envolvem somente os filiados dos partidos toda a sociedade envolve toda a sociedade então por exemplo vai ser candidato a prefeito aí antes para o cara ser candidato ele já recebe uma votação se ele está apto a ser candidato a prefeito por um partido específico então você não precisa apresentar sua carteirinha de que você é filiado para poder para poder votar toda a sociedade pode votar e aí então na Itália nesse sentido a Itália tem outros problemas nesse sentido os partidos têm impermeabilidade então as pessoas conseguem se sentir de alguma maneira identificada com os partidos no Brasil isso existe em pouquíssimos é zero praticamente tem de envolver existe um partido orcânico como o PSOL o PT também tem a sua organicidade alguns outros partidos têm organicidades menos aderentes mas são realmente muito poucos muito é mínimo é mínimo Pacheco você tocou no assunto da Liza Prado e a relação das mulheres também agora nas próximas eleições tem uma parte destinada a elas na realidade não é propriamente a elas porque a regra é 30-70 tanto para homens como para mulheres como as mulheres realmente são minoria no processo político cabe a elas os 30% então seria hoje isso é obrigatório a cada mulher que você perde dentro de um partido você perde dois homens você tem sempre que manter a relação 30-70 ou ao contrário também você também não pode montar um partido por exemplo é só de mulheres que hoje em dia tem cada dia mais mulheres nos cargos políticos mas ainda muito pouco participação da mulher a gente vê eu aqui como mulher estou puxando a sardinha a gente vê isso na formação das chapas partidárias aí você vê o quanto falta de mulheres por isso que surgem os efeitos laranja porque a lei obriga a ter mas eu acho que isso aí também é algo que tem que se pensar da hora pra frente é obviamente que a gente precisa e de novo isso passa pela democratização dos partidos a gente precisa permeabilizar os partidos e não é só as mulheres então terem a cota pra ou a cota ou o recurso de 30% destinada a elas elas terem de fato voz dentro dos partidos voz e poder dentro dos partidos porque senão também assim fica tudo muito pro forma então assim porque se aí se os partidos conseguem e aí de novo passa por aquilo que a gente falou se os partidos estão atuando durante todos os anos e não só nas proximidades eleitorais fazendo essa permeabilidade dando voz para as mulheres as próprias mulheres dentro dos partidos podem galvanizar candidaturas de mulheres e aí então assim rivalizar com as candidaturas masculinas isso precisa acontecer então eu acho que a legislação tem uma virtude que é olhar pra esse tema da subrepresentação mas ao mesmo tempo os partidos precisam energizar isso e aí as mulheres tomarem essa essa bandeira pra si e também construírem a sua alternativa acho que isso é muito importante e e a gente tem que construir as duas coisas professor e por que não garantir não no processo eleitoral mas garantir a vaga da participação da mulher é por isso que eu acho que nós temos muita coisa pra debater e muita coisa pra conversar sabe eu acho que esse sistema ele pode ser aprimorado então ao invés de eu dar a condição da participação da mulher por que não garantir nas assembleias nas câmeras é lá na câmara dos deputados é a possibilidade da vaga estar estabelecida e os partidos terem que compor com mulheres essas vagas isso seria mais fácil aí vamos voltar pra discussão anterior isso de fato seria mais fácil com lista fechada por que seria mais fácil com lista fechada porque aí você poderia colocar a quantidade é porque aí você faria da seguinte maneira você elege o líder para te dar vamos dizer ser o primeiro o primeiro da lista e aí o seguinte tem que ser alternado os homens e mulheres então aí aí você consegue garantir que as mulheres a participação efetiva efetiva na vaga das mulheres aí sim porque do jeito como nós estamos se a gente garante a vaga no proporcional a gente precisa mexer com uma outra matemática que fica cada vez mais aí fica cada vez mas eu acho que valeria a pena mexer eu acho que valeria a pena ser complexo o processo se a gente garantisse que a participação da mulher se efetivasse porque eu acho que tem um ganho muito grande da mulher na política claro porque hoje quando a gente se trata de todo o processo político a gente logo se trata da questão da corrupção porque ela está inserida dentro da política no todo no contexto e a gente tem muitos estudos que mostram isso a mulher ela tem muito mais cuidado com a coisa pública do que o masculino do que o homem então eu acho que a participação feminina da mulher na política ela seria muito benéfica em todos os sentidos é uma democracia também as mulheres juntas ali dos homens as mulheres sempre foram minorias eu acho que faria bem eu acho que faria bem sim a gente tem contextos de mulheres na política com histórias belíssimas de participação feminina então eu acho que faria bem eu volto de novo a dizer eu acho que a gente precisava aprimorar não dava para jogar fora o que a gente tem eu acho que é uma conquista eu estou lá dentro eu estou tendo oportunidade hoje de já cumprir quase três anos de mandato poderia estar aqui unicamente defendendo a minha reeleição e dizer que o voto majoritário era o melhor porque eu tenho certeza que com o mandato com toda a estrutura a gente sai na frente dos demais mas você tira a possibilidade da renovação da câmara de ter pessoas diferentes segmentos diferentes e eu acho que a gente não pode fazer política com o próprio amigo qual que é a grande dificuldade de avançar em qualquer sistema eleitoral é porque normalmente quem está fazendo a legislação está se protegendo da legislação poucos têm a consciência de que aquilo ali é passagem hoje você está e amanhã você não está você está cumprindo uma missão muitos se colocam na vida pública porque se eternizar na vida pública você vê gente com mandatos aí é cinco mandatos sete mandatos oito mandatos e enquanto ele pudesse fazer o uso do benefício disso você não vai continuar fazendo isso para mim já passou de dois mandatos já não tem missão nenhuma mais virou emprego o terceiro vai lá o terceiro vai lá por conta de uma espécie de possibilidade para além do mandato de vereador mas o quarto realmente já não tem missão nisso eu sou defensor de mandato de cinco anos no executivo sem reeleição e no legislativo com uma reeleição e pronto acabou eu acho que é nisso que a gente precisa mexer eu acho que se a gente começasse a trabalhar essas possibilidades eu acho que a gente avançava muito porque o grande câncer da política é você viver as pessoas que vivem da política esse é o grande câncer você tem deputados eternos lá dentro que fizeram e passa de filho para pai para neto então a gente precisa garantir que outros segmentos sejam representados também na política é interessante isso é verdade a gente precisa arrumar instrumentos para isso mas eu ainda acho que o melhor instrumento é a democratização partidária nesse sentido não necessariamente o impedimento do exercício do direito político de se candidatar porque isso é uma coisa séria eu entendo o objetivo do Ender mas nós termos direitos políticos é uma coisa muito fundamental você poder representar a sociedade aliás é direito fundamental está no artigo 5º então há um reconhecimento institucional disso eu entendo o que ele está dizendo mas talvez o melhor caminho não seja o impedimento de uma reeleição principalmente nos cargos de representação nos cargos de executivo é mais evidente porque o cargo de executivo tem o dinheiro a caneta na mão consegue fazer o controle o controle geral das câmaras do congresso e assim por diante então ali talvez a gente tenha que ter um controle mais específico para não virar um imperador um monarquinha ou assim por diante mas talvez a democratização partidária talvez seja mais importante para isso para que as pessoas possam se alternar dentro de um projeto que é um projeto construído coletivamente nos partidos porque aí a gente vai ter de fato alguma mudança não que eu discorde de um experimento desse eu aliás eu sou a favor do experimentalismo eu sou a favor da gente procurar essas mudanças procurar essas mudanças testar avaliar se deu certo ou não mas de uma maneira séria não ao sabor dos acontecimentos e remudar novamente a Alemanha por exemplo que é um exemplo de federalismo e democracia a Alemanha trabalha com o mesmo sistema eleitoral praticamente desde o pós-guerra e funciona muito bem é hiperestável o sistema político alemão só que agora eles estão meio que cansados então eles estão tentando eles vão tentar fazer para as eleições municipais um sistema diferente olha igual aqui no Brasil estão fazendo pelos municípios um experimento para ver se eles mudam um pouco o esquema das eleições deles porque às vezes é isso às vezes a gente cansa às vezes a gente quer ver um outro paradigma o mundo muda também tem que mudar o que a gente pode ter aí e aí uma outra mudança importante da lei foi a redução da campanha e aí os mandatos ganham muito quem está em mandato ganha muito com isso porque hoje são 45 dias para campanha é um assunto que eu quero entrar agora as campanhas eram 90 dias quem está no mandato está praticamente em campanha durante os 4 anos todos os dias quem vai competir com quem tem mandato só tem 45 dias antes tinha 90 para competir já era pouco diante do que quem tem mandato pode fazer já era pouco mas tinha 90 para poder fazer então agora as coisas são mais complicadas ainda para quem não tem mandato apesar que o contexto político brasileiro na minha visão vai gerar nas câmaras do ano que vem em Uberlândia especialmente a maior renovação da história também acredito na verdade a gente está vivendo um outro momento das últimas eleições que é bem diferente seria natural o que o Zé colocou porque na verdade você tem uma estrutura você sai muito na frente e quando o Zé colocou é 4 anos fazendo campanha em deterimento aquele outro que pretende entrar mas no contexto que nós estamos vivendo das últimas eleições para cá e eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim aliás eu acho que é ruim sim porque o sentimento das ruas é de que a frustração do eleitor ela é muito grande porque ela cria-se uma expectativa muito grande no seu candidato e quando o candidato chega que ele não consegue dar resposta principalmente na questão das câmaras municipais uma vez que a população em geral tem uma visão equivocada do que é o mandato de vereador e o que ele pode fazer então ele se frustra nesse primeiro momento e ele quer renovar então aquele não atendeu a contento aquilo que ele esperava então ele quer o de fora então o sentimento hoje eu acredito muito que leva muito mais vantagem quem está do lado de fora do que quem está dentro do mandato mas não pelo desenho institucional mas pelo contexto social pelo contexto é verdade porque inclusive esse desenho esse contexto por exemplo faz com que os vereadores porque por conta desse mau entendimento da população do papel do vereador obviamente que não são todos assim mas isso acaba que a população enxerga o papel do vereador como um grande balcão de pedidos e assim por diante o que também induz o vereador a se aproximar mais dos prefeitos então os prefeitos tem uma demanda porque como as demandas aos vereadores são demandas na verdade que o executivo resolve os vereadores tendem a se encaminhar a se alinhar com o prefeito para conseguir suprir as demandas das pessoas que procuram ele o que é um problema para uma espontaneidade do mandato você tira muitas das vezes você tira a possibilidade de exercer o mandato com independência porque você tem essa dependência da questão do governo principalmente a nível municipal é muito grave é porque quem está mais perto da população não tem jeito é natural você já tem os vereadores que compõem a base do governo por estar alinhado a um projeto político natural isso você tem os dados de oposição mas você tem uma tendência a se calar dentro do mandato quando você quer dar essa resposta lá fora por falta desse entendimento que muitas das vezes as pessoas acham que o vereador vai resolver esses problemas principalmente individuais não coletivos porque se fosse coletivo você ainda tinha um outro debate mas normalmente você quer resolver o meu problema não é do meu bairro é o meu e aí você acaba se ficando preso nessas situações mas eu vejo hoje o contexto social muito agressivo cada vez mais eu acredito eu estou tendo essa experiência agora e vou vir para a reeleição e aí eu vou sentir na pele o que é isso mas eu vejo uma leitura que a gente consegue fazer é que por esse contexto social está cobrando-se muito do agente político e coloca todo mundo no mesmo balai que é o pior de tudo a sociedade não consegue diferenciar quem ela entende que está fazendo mal feito daquele que está cumprindo um bom papel coloca todo mundo no balai e vamos fazer o seguinte vamos trazer quem está de fora porque quem está de dentro não deu resposta está mais ou menos nesse sentido e aí nesse caso a Câmara de Uberlândia recebeu recebeu alguns alguns foi diferencial o que nós estamos vivenciando na Câmara Municipal de Uberlândia hoje faz com que isso se evidencie muito mais que quem está de fora vai trabalhar muito isso vai explorar muito isso e eu acredito Zé Magalhães que na verdade vai ser uma das maiores renovações da história da Câmara de Uberlândia eu também não tenho dúvida disso em dois terços ah sim eu também acho que é mais ou menos isso dois terços mas eu também vejo muito e eu posso falar disso dentro do mandato a possibilidade que é de você fazer um bom trabalho quando você tem nicho que é o meu caso eu tenho uma base eu cheguei na Câmara por um único motivo e isso facilita eu vejo com muito mais dificuldade quem realmente não tem base nenhuma quem está muito fragilizado com esse contexto social vai sofrer muito nas eleições não vai ser fácil e nas eleições municipais nós temos outro problema que tem mudado muito Zé Magalhães Pacheco já participou de várias eleições ele sabe disso nós temos muita compra de voto nós temos ainda de diversas formas troca de favores a compra literalmente mesmo existe muito negócio nas eleições a fiscalização aumentou muito sobre isso a conscientização da população aumentou muito sobre isso e isso tinha isso tinha uma intervenção nas eleições significativa mesmo sem representatividade nenhuma você via muita gente sendo eleito e era dessa forma eu vejo que isso também está indo para o ralo está indo porque inclusive as coisas estão ficando mais arriscadas para quem compra voto isso está ficando mais arriscado rede social whatsapp câmera todo o celular ninguém tem segurança a mais para comprar voto hoje obviamente é mais arriscado o que é bom o que é muito bom e também como as pessoas estão essa transparência está alcançando cada vez mais o voto também está ficando mais caro nesse sentido então não está sendo fácil e é bom que não seja fácil mas que a gente precisaria também criar instrumentos institucionais para evitar isso obviamente que por exemplo o uso o sistema público de financiamento constrange um pouco isso mas obviamente ele não é algo que elimina isso por conta do caixa 2 que acontece ali no dia a dia mas é uma coisa que a gente vai observar mas que cada vez vai ficar mais difícil do candidato não ser pego numa dessas porque ele não sabe quem ele vai encontrar e quem vai tirar a foto e vai gravar isso é bom isso é ótimo para a sociedade para a democracia isso é bom você vai começando a tirar do meio e eu tenho conversado muito com as pessoas a gente que está à frente de partido está fazendo montagem de chapa e tudo a política não pode ser lugar de negócio quem quer fazer negócio é na área privada não é na política e todo esse rigor das legislações essa fiscalização da sociedade todos os instrumentos que se criaram ela vai afastando os malfeitores então quem se usava da política para negócio ele viu que não é o caminho vai terminar atrás das grades o próprio financiamento público veio para coibir isso é claro e aí hoje em dia como as coisas estão sendo cada vez mais digitalizadas de fato vai ficando cada vez mais difícil realizar o ato corrupto aliás esse é o jeito mais eficiente de combater a corrupção você criar mecanismos que se tornem difíceis a realização do ato corrupto a punição ela não é um meio propriamente eficaz de combate à corrupção a punição tem que acontecer mas tornar ela difícil de acontecer que é um meio eficaz se alguém já fez prestação de contas eleitorais prestação de contas ele sabe o quanto é difícil fazer essa questão e o quanto o olhar hoje porque está tudo digitalizado é minucioso é dessas relações ministério público em cima justiça eleitoral em cima auditores em cima então assim tem o próprio tempo garante mais credibilidade ela ajuda isso hoje o candidato tem que prestar três vezes três vezes uma participação prestações parciais então isso realmente vai coibindo e as fake news ixi ixi quem vai falar sobre essa é assim no âmbito federal nós estamos vivendo a CPI das fake news já está acontecendo o WhatsApp foi o grande veiculador de fake news aliás nas eleições da Índia recentemente isso foi um grande tema porque nas eleições da Índia por exemplo as pessoas estavam sendo assassinadas por conta de fake news durante as eleições a população se juntava e ia matar uma pessoa linchava uma pessoa por conta de fake news agora nas eleições aí o WhatsApp mesmo fez uma mudança interna para dificultar a proliferação de fake news eu acho que a legislação é uma legislação até adequada para lidar com as questões de impulsionamento de mensagens automatizadas e assim por diante mas agora no nível municipal que não tem o mesmo rigor e o mesmo olhar do que uma eleição federal é que nós vamos ver um pouco de prova de fogo de como que as fake news vão se comportar uma fofoca eletrônica exatamente porque aí mas com um poder de fogo muito grande é muito capilarizável é por isso que essas mudanças no WhatsApp foram importantes a limitação de encaminhamentos a limitação de quantas pessoas você pode mandar isso tudo é muito importante porque isso vai exigir cada vez mais esforço para as pessoas capilarizarem isso mas que vai ser um grande um grande teste de fogo é primeiro que a legislação ela é razoável mas ela também pode melhorar eu acho que ela tem que ser mais punitiva porque nós estamos falando você pode acabar com a vida de uma pessoa com um disparo com um clique com um clique e infelizmente no Brasil para quase tudo é assim é cultural nosso parece que as coisas só você só sente se for punido porque é cultural e eu acho que essa democratização das redes sociais só serviu para uma coisa o povo brasileiro ele não é tão bonzinho como se dizia não é tão cordial não é tão cordial da forma porque foi bastar ter oportunidade de ficar atrás de um computador e as pessoas começaram a disseminar ódio que é isso que aconteceu as pessoas ficam atrás de uma máquina e consegue acabar com a vida de uma pessoa sem sequer sem colocar a mão sem fazer nada então é eu contei ontem inclusive o Ender na CPI das fake news um blogueiro ensinou como que se faz uma fake news ensinou ensinou falou qual que é falou o passo a passo de como que se faz fake news e ele não percebeu o que ele estava ensinando ele não falou assim deputado então é assim que se faz não ele foi falando e foi mostrando o passo a passo de fazer uma fake news e teve uma intervenção nas eleições presidenciais fundamental as fake news ainda tem muita coisa que vai se apurar muita coisa que vai vir à tona ainda mas as fake news principalmente porque houve muito dinheiro atrás das fake news e dinheiro não declarado dinheiro não declarado não de campanha não tem como né então assim isso ainda vai vir à tona mas é pra quem está no meio a gente que vive isso a gente sabe o que aconteceu porque quando fala assim ah candidato a presidente não gastou é dinheiro nenhum não teve dinheiro de campanha mas teve muita gente que investiu nisso que seja com o consentimento da coordenação de campanha ou que seja sem o consentimento da cartura de campanha é crime de qualquer forma né nós estamos vivendo hoje Uberlândia esse tema de fake news que já começou é e muito forte e a gente fica preocupado com isso porque na verdade tem uma intervenção as pessoas elas recebem essas informações e elas dão valor a essas informações não apura não apura eu estou assustado da forma que as pessoas próximas da gente consegue dar um clique recebeu já passa pra frente e isso vai multiplicando com uma facilidade tão grande viraliza que é gigantesco a gente estava uma fake news que saiu aqui na cidade a gente estava tentando rastrear é questão de meia hora quarenta minutos a cidade inteira já está com isso na mão é algo assim é muito difícil de controlar um negócio desse eu acho que vai continuar tendo uma influência muito grande acho que perto das eleições infelizmente ainda vai ter e os mecanismos por mais que nós tivemos vereador por exemplo aqui na cidade de Tupaciguara preso por perfil falso agora recentemente há 15 dias atrás é um vereador é filho de ex-prefeito neto tem um monte de gente preso por quatro perfis falsos e acabando com a vida das pessoas entrando na vida pessoal das pessoas você tem a ação da polícia mas ainda é muito pouco eu acho que é mais cultural mesmo eu acho que as pessoas eu acho que as campanhas agora tinham que vir para que as pessoas se alertassem em torno das informações eu acho que o Wander faz um alerta importante porque veja bem as fake news também só acontecem nesse sentido porque há um jogo de poder eu acho que aí os partidos que mesmo adversários estão participando do pleito eles tinham que se sentar olhar uns para outros e falar olha ninguém vai sobreviver a isso virou uma guerra ninguém vai sobreviver a isso ou nós passamos a nos respeitar e aí a gente faz uma campanha que é obviamente criticando o candidato etc porque defende coisas que não acredita assim por diante fazendo coisas ali que tem uma objetividade ou todos vão perder então as pessoas tinham que sentar e mostrar mostrar que são adultas no fundo no fim das contas é mais ou menos isso mostrar que são adultas e que são capazes de fazer um pacto por civilidade porque aí existe um ditado chinês que é o peixe apodrece pela cabeça então se as cabeças derem o exemplo talvez a gente consiga evitar você sabe qual que é a dificuldade diz eu concordo com você número gênero e grau eu acho que seria um grande caminho sentar todos os organizadores do processo eleitoral inclusive envolver até os juízes responsáveis pelas eleições todo o judiciário mas a dificuldade é a polarização nós chegamos num momento social tão ruim de tanto ódio é de tanto extremismo que as pessoas elas se querem elas dão conta mais de fazer diálogo o que eu percebo hoje como agente político as pessoas perderam a capacidade de se dialogar ninguém mais consegue fazer uma crítica se ponderando de que algo pode ser bom ou ruim eu sou contra a política virou isso ou eu sou a favor ou eu sou contra e a gente observa também que as pessoas estão muito nervosas com a questão da política a ponto de você dar a sua opinião e ela não valer nada para outra pessoa ou causar uma brilha eu acho que existe um respeito acho que devia existir um respeito das pessoas eu também quero ter minha opinião se ela está certa ou errada é outro departamento vou dar um exemplo Pacheco você vivenciou isso também nas eleições de deputado eu fui candidato deputado nas eleições passadas a primeira coisa a hora que eu chegava as pessoas me perguntavam se eu votava no Bolsonaro o senhor é o seu presidente é o Bolsonaro não meu presidente não é o Bolsonaro não então aqui não tem jeito não porque aqui nós todo mundo aqui é Bolsonaro então no PT aqui não eu falei não mas eu não sou do PT também não meu candidato não é o do PT não mas não é o Bolsonaro isso não é o Bolsonaro é o PT então a polarização ela chegou num nível que uma pessoa da forma que eu conduzo o meu mandato os meus pensamentos eu fiquei fora do jogo por quê? porque chegou num momento assim ou você está de cá ou você está de cá então se eu não estou de cá eu estou de cá eles me colocam obrigatoriamente de cá e se eu não tiver de cá eles me colocam obrigatoriamente de cá eu não posso ter a condição de pensar diferente dos dois e eu acho que essa polarização ela ainda continua muito forte para as próximas eleições infelizmente esse sentimento de estar de cá ou de cá ainda vai permanecer e tem gente que quer se aproveitar da polarização e talvez a maior dificuldade seja isso existem pessoas que querem se aproveitar da polarização ganha com isso ganha com isso aí ganha com isso então aí fica difícil porque quando você perde a capacidade de fazer o diálogo aí eu acho que já não tem como você avançar em muita coisa e falando agora em campanhas eu vou perguntar para o Pacheco já tem muitas áreas muito tempo na política qual seria o perfil de candidato ideal na visão da população é uma pergunta difícil é uma pergunta difícil milhão de dólares talvez seja na teoria é muito difícil eu vejo que o perfil que a população quer é o perfil da ética é o que a gente tem enxergado aí nas campanhas anteriores que é o retrato que a gente está vendo que é o perfil da ética que é o perfil de quem faz de quem traz o resultado de quem mostra alguma coisa para a população porque ela está cansada ela está cansada de só votar e não enxergar nada em troca disso esse é o valor percebido da população então eu vejo que esse perfil é o perfil do futuro mas tem que ser um cara extremamente ético é um cara que faz que tem a ética e que não conversa fiado eu acho que isso é o que a população espera mas eu quero discordar Pacheco porque eu acho que aqui ainda nas eleições municipais ainda está muito longe disso esse reflexo da ética moral ela entra muito dentro da classe média onde se tem uma classe média que teve achou que teve os seus valores perdidos a sua sanção nos últimos governos e para mim muita gente dessa parte dessa classe média hipócrita para mim é isso é o que eu consigo enxergar só que para o município esse sentimento é muito pequeno ainda eu acho que isso a particularidade das eleições municipais ela é muito direta ela é muito daquilo que você faz e aí é por segmento é por questões geográficas hoje digamos nós temos vou pegar vou ter a liberdade de falar que são dois vereadores que eu gosto eu falo na questão de atuação da forma que eles chegam à Câmara que é o vereador Doca e o vereador Rod eles têm um nicho geográfico muito forte aqueles bairros são vereadores bairristas se você chegar lá no Minas Gerais lá o morador do Minas Gerais vota no vereador Rod o vereador do Tibere ele vota no vereador Doca então eu estou dando dois exemplos mas são nichos você tem vereadores de igreja a igreja vai votar naquele vereador então forje muito a lógica quando eu dei essa resposta eu pensei no voto majoritário é aí eu acho que foi até um pouco da pergunta na teoria que a Larissa fez porque o candidato a vereador não tem uma particularidade mas o candidato de fato a majoritário ele precisa ter algumas questões que são comuns então é de fato essa posição ética mas também uma pessoa que se mostra capaz de fazer pelos serviços públicos é essencial porque é isso o dia no município o que importa é o dia a dia porque que por exemplo grandes manifestações estouram particularmente com o transporte público porque o transporte público é isso que as pessoas interfere na vida diretamente todos os dias então no Brasil foi assim em 2013 no Chile agora está sendo assim então o transporte público é uma coisa que é eminentemente municipal traduz um pouco sobre como que o candidato precisa atuar porque é isso é uma atuação diária isso foi tão forte que foi o reflexo da perca da eleição do Haddad em São Paulo sim ou tão forte que isso representa porque mexe diretamente com a vida na vida da pessoa e também tem mais um quesito a pessoa juntando a todos esses atributos mas a condição de governabilidade o eleitor quando é majoritário ele não vota da mesma forma para prefeito que ele vota no deputado ele pensa ele às vezes para deputado ele pode ser um pouco mais irresponsável mas para prefeito ele busca uma qualidade mas ele fala não ele tem que ter capacidade de gerir a minha cidade mais próximo o eleitor ele tem essa às vezes para deputado ele é um pouco mais irresponsável falar não para deputado eu posso eu posso votar aqui eu posso brincar um pouco mas para prefeito ele sente uma responsabilidade maior a gente está muito na base a gente escuta muito não mas para prefeito isso aí não dá conta não é tipo assim o eleitor ele é mais contundente mais é seletivo mais consciente mais consciente quando se trata da questão de majoritário e agora para encerrar vou querer uma mensagem final de cada um de vocês que o nosso assunto é extenso não cabe aqui no programa José Magalhães qual que é a sua consideração afinal sobre esse tema tudo que a gente discutiu o que eu vou falar é um pouco clichê então vocês me perdoem mas eu acho que a audiência precisa ouvir um pouco disso a audiência precisa ter a noção e a população em geral precisa ter a noção de que se a população não se interessar por política ela vai ser governada por quem se interessa isso mesmo e que não e que se e depois quando vier a reclamação e toda reclamação se o governo é ruim ela é válida sempre vai ter mas se depois vier a reclamação ela precisa entender que ela é corresponsável por quem está lá no poder porque então a população precisa entender isso precisa entender que se ela não se interessar independente do interesse dela ou não ela vai ser governada por alguém ou por alguém no caso da Câmara Municipal que se interesse então a minha mensagem é se interesse busquem conversam debatam nem que seja inicialmente de uma maneira calorada para poder se integrar da situação e lembre de quem votou também porque a política de alguma maneira é o destino de todos nós sim lembrar de quem votou porque tem muita gente que esquece obrigada pela participação por toda a informação para a gente e você Pacheco se a gente pudesse traduzir isso um pouquinho mais nós podemos dizer que o parlamento ele é o retrato da sociedade sim não adianta a sociedade pensar que aquelas pessoas são ruins ou roubam ou façam isso porque lá é o retrato da sociedade é o espelho lá somos nós lá então eu vejo que a população tem que tomar cuidado com isso aí vai muito do que o professor fala sabe nós temos que cuidar mais do político e nós temos que cuidar mais da gente se a gente fizer isso a gente está cuidando dos políticos então essa é uma mensagem que vai de encontro essa do professor não adianta reclamar do político que não está fazendo massa na nossa casa mesmo está uma bagunça não adianta tem que ter uma consciência um bom senso obrigada pela participação eu que agradeço e você vereador qual que é a sua mensagem então deixar a mensagem dizer para a população que o político não é extraterrestre o político ele sai de algum segmento da sociedade se você tem uma classe política ruim é porque a gente ainda tem uma sociedade muito ruim são representantes são pessoas você tem gente ruim na polícia médico ruim advogado ruim então a sociedade como disse o professor eu acho que ela precisa participar mais eu tenho trabalhado muito essa questão da juventude na política trazer o jovem a fazer o debate é mais fácil às vezes do que você já pegar uma pessoa adulta já formada com opinião formada que já cresceu e se formou dizendo que a política é o pecado formou cabeça dura é então a formação já está formada é difícil fazer essa mudança mas nós temos uma geração de jovens que pode e deve se interar da vida pública porque é cuidar daquilo que é nosso então eu chamo muito a responsabilidade da sociedade em geral para que venha a participar tanto quanto eleitor como candidato também se você tem uma capacidade crítica de dizer que nenhum vereador na cidade te representa se coloque à disposição participe desse processo quem sabe você possa estar lá para tentar fazer aquilo que você realmente acredita e só para finalizar professor é de tudo que a gente falou mas eu acho que dentro dos mecanismos que a gente tem que pensar e debater para que se melhorar essa questão política a gente precisa também criar critérios de avaliação dos mandatos eu sinto muito na pele isso porque quando se coloca tudo no balaio e me colocam lá dentro junto eu falo se tivesse uma forma de avaliar os mandatos eu poderia ficar fora do balaio da mesma régua que mede os outros eu não queria ser medido com a régua que mede todo mundo porque se você tem uma avaliação do mandato uma forma criar critérios a gente poderia dizer esse trabalho é esse não porque aí eu acho que cada um saberia ali o que veio fazer durante esses quatro anos que foram unidades ali de mandato para representar a sociedade então eu acho que dentro de todos os critérios mais esse eu acho que a sociedade precisava ser mais vigilante porque é muito difícil você atingir uma cidade do tamanho de Uberlândia e dizer o quanto a gente trabalha mas se a gente tivesse alguns critérios para avaliar os mandatos eu me sentiria mais seguro de estar dentro da vida pública obrigado viu obrigada a vocês todos pela participação foi ótimo aprendi muito com vocês aqui nós aprendemos e você de casa muito obrigada também pela companhia lembrando que todas as edições dos programas estão também no portal da Câmara www.câmaraoberlandia.mg.gov.br até nossa próxima edição tchau, tchau